Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Esse é meu rio O quadro esperado do Gente Carioca O voo internacional, não é, Valadão? Shanghai, na Tailândia Que lugar lindo, tô louco pra ver Esse é meu rio Gente Carioca na Ásia Apoio Cultural Ipanema for Travel O destino certo de uma boa viagem Oi turma, oi Gente Carioca Gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Nas semanas anteriores, nós apresentamos as matérias sobre Dubai, Singapura, Camboja e Laos Hoje prosseguimos na Tailândia e chegamos à cidade de Shanghai, com R, que também é tudo de bom Quando mostraremos um belíssimo templo branco E mais, a tribo das mulheres girafas, cujos pescoços não param de crescer Tudo isso e muito mais no show de edição de imagens da dupla Gil Sarmento e Priscila Blustein Direção-Geral de Daniel Chinix A reportagem é do meu filho Henrique Valadão Neto Roda aí! Estamos agora no White Temple, em Shanghai, fica a 150 quilômetros de Chiang Mai, no norte da Tailândia E esse é um templo contemporâneo, uma arquitetura contemporânea Foi construído em 1997 e é considerado o tempo mais bonito aqui da Tailândia Aqui na entrada é representado do Inferno, aqui essas mãos e corpos A reportagem é do meu filho Henrique Valadão Neto Apenas para complementar, o White Temple, em português o Tempo Branco Começou a ser construído em 1997, mas ainda não terminou sua construção Dentro a gente pode ver várias pinturas ainda sendo feitas pelo artista Infelizmente não podemos gravar, mas fica aí as imagens e a dica Tem gente carioca aqui em Shanghai, no White Temple, na Tailândia As pessoas não acreditam, mas isso aqui é o banheiro do lado do White Temple Tempo Branco aqui em Shanghai, na Tailândia E ele quis fazer que as pessoas que chegassem no banheiro pensassem que estão no paraíso, segundo o nosso guia aqui E o banheiro é todo trabalhado e felizmente não temos as imagens de dentro dele Mas de fora ele é muito bonito, mesmo inusitado o banheiro desse Estamos agora na entrada das mulheres de pescoço comprido Ou como chamam no Brasil, mulheres girafas Aqui fica no norte da Tailândia, perto de Shanghai E a gente vai mostrar aqui, são as argolas que elas colocam no pescoço Elas pesam em média, é muito pesado, pesam em média 4,5 kg E olha só, 4 kg e 300 gramas Tem gente carioca aqui em Shanghai, na Tailândia Aqui está o nome de todas as tribos que vieram para cá Elas vieram de Mianmar e agora estão aqui no norte da Tailândia Elas já servem os turistas aqui com uma pequena exibição Aqui é uma outra tribo e eles também estão fazendo um show aqui Agora se a gente chegou nas mulheres de pescoço comprido, né As mulheres girafas, como eu chamo É para ver as argolas que elas colocam no pescoço Bem, aqui é a vila onde elas moram Elas estão há mais ou menos 9, 10 anos Fugiram de Mianmar em virtude da guerra E com 5, 6 anos elas já colocam as argolas no pescoço Colocam as argolas não só no pescoço, mas na perna Em outras partes do corpo Essa aqui botou na perna, no tornozelo também Essas aqui usam na orelha os brincos bem grandes Vem de artesanato, fazem artesanato aqui Com características com o pescoço delas Bem, ela falou que a cada argola que ela bota no pescoço dá 27 voltas Quer dizer, que pesa 4 kg, 4,5 kg Realmente deve ser bem pesado Mas elas já estão acostumadas Que maravilha! E aí, gostaram de Xang Rai? Pois é, no próximo programa Prossegue Gente Carioca na Tailândia Mostrando a cidade de Krabi Que também é tudo de bom com suas belas praias Até lá turma, valeu! Gente Carioca na Ásia Apoio Cultural Ipanema for Travel O destino certo de uma boa viagem Esse é meu rio Ipanema for Travel Roteiros nacionais e internacionais Pacotes personalizados Consultoria, câmbio, intercâmbio e Brasil Travel Money Cruzeiros, passeios, seguro viagem, aluguel de carro no exterior Operador para mercado LGBT Também providenciamos agendamento de visto americano Atendemos em 5 idiomas Prudente de Moraes, Uni A7, Loja C Esquina de Teixeira de Melo Bem em frente à Praça General Osório O destino certo de uma boa viagem Esse é meu rio E assim chegamos ao final O dia dos pais passou Mas os nossos pais sempre estão no nosso coração Eu não tenho pai Se você não tiver também Assista esse final do nosso programa Que é comovente Na mesa Na família Cida Moraes com uma amiga Camila E também a sua mãezinha Mercedes E nosso querido Paulo Goulart Foi uma manhã muito doce Foi uma manhã muito gostosa Paulo Goulart Muito obrigado Pela sua existência E o programa é seu A entrevista foi uma entrevista Como você falou Totalmente despojada Descontraída A vontade Feito de ensinamentos Quem entrevista é isso É Ele não sabe o que esse homem faz Não fala dos livros que ele faz Não É Mas tanta coisa no tempo Não dá A entrevista não Vai ter que ser seis capítulos Falou Se fosse falar de toda a obra Se fosse falar de toda a obra Não teria tempo Tinha que ser uma minissérie Pronto 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 A entrevista não Superfígio Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Atenção! Recado importante para emissoras de TV, canais a cabo, RTVs e produtores em geral. A Super Vídeo Produtora cria projetos e conteúdos da captura à finalização, passando por todas as etapas da produção. Equipamento digital para todo tipo de mídia e profissionais altamente capacitados. Consulte os nossos preços. Temos larga experiência em programação regular de TV. Entre em contato conosco. Super Vídeo Produtora. Telefone 21 2267-1634. 2267-1634. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.